Vamos ver Não pegou Droga Mano, eu tô indo lá no Bochicha Coisa rápida Só entregar Só entregar essa chave aqui pra ele Porque Bom dia, rapaziada Mano, seguinte É Vou atingir essa aqui Vou ver se vai pegar Porque vocês estão ligados que ela tá parada E eu não tô saindo muito A XJ6 da Tamires Tá quase pronta Tamires, tá quase pronta Eu tô indo lá agora Pra gente fazer isso, eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando Vou dar só um spoilerzinho De como que tá ficando essa XJ6 Rapaziada, a gente chegou agora A gente foi fazer umas comprinhas Tá ligado? Comprou uns bagulho, umas roupas, uns bagulho que tava faltando E o Bochicha mandou uma foto Mano Nossa senhora A XJ6 tá ficando Mano, tá ficando muito bonita Tá ligado? Eu não sei se vai dar tempo da gente gravar É Porque tem que secar Tem que montar Vai ter que fazer a XJ6 funcionar Então pode ser que demore mais alguns dias Mas, mano Vocês vão curtir demais Vocês vão adorar a nova cor da XJ6 dela Ficou, mano, sensacional E eu queria aproveitar aqui Vou mostrar uma coisa que eu comprei Que é lançamento Vamos ver se vai dar tempo nesse story Olha Olha esse novo boot Olha esse novo Nike Parceiro Ai Esquece o lançamento da Nike Você tá louco Ó, o Carlão nasceu em roça Nasceu em roça Você tem, Eric? Você tem, Eric? Tem, tem também Olha, só de terror Então daqui a pouco a gente vai entrar no creminha Negócio, esses bagulhos Dá um pouco de medo E é isso, mano Já, já Nós Vamos ver se é louco Mano, tá dando tanta risada aqui Viado Tá, velho Assunto familiar Ué? Você entra na família? Como assim? Não, coisa de filiado Ah, não, duas câmeras não foram montadas pra mim, não? Ah, não É uma confissão Mas agora você se entregou Como assim? Ô, piado Vamos, filho Vai, vai, vai Vai aqui, ó Vem, ó Vem Vem Vai, filho Corre 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 bastante Calma Vai, vai Bagunçado Vamos, vai Banhar, hein É, esconde, esconde Cala lá O olho Tão escondido Vamos, né Rapaziada Olha o vídeo Que o Renato Que é uma coisa de fazer, mano Olha isso Olha isso, mano Cadê? Nossa, Bruno Você tá bonita, hein Mano Cadê o carvão? Calma Não, não é na rua Não, não é na O Bruno Batei a tampa Da tampa Fizando o carvão Caralho Que vidal, hein Fica aqui no meio Não é quente Nesse carvão Aqui, não Pode parar Não tem, meu carvão Parece um cabelo Olha, olha Olha o nível Olha isso O cara vai gravar Amanhã Ele tá com bolha No pé Não tem, meu carvão Olha, olha Então Olha Olha Tchau, tchau.